Música 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 Aplausos 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 O que é isso? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, Gi! Vai, Gi! Vai, Gi! Isso nunca viu! Coré! A mordinha! A mordinha! A mordinha! A mordinha! A mordinha, deve ter pôr Aplausos 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 O Negrão Batista Nossa Simbatista Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos Aplausos